O Mercado O Mercado está vazio, seu trabalho já parou O martelo dos obreiros, o barulho já cessou Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor O Rei está voltando, o Rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome a chamar Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando Aleluias, Ele vem me buscar Os vagões e trens vazios passam ruas, quarteirões Aviões sem seus pilotos voam pra destruição As cidades tão desertas, sua agitação parou Sai a última notícia, é a volta do Senhor O Rei está voltando, o Rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome a chamar Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando Aleluias, Ele vem me buscar Vejo multidões subindo, ouço um coro angelical Todo o céu está voltando, todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Como o som de muitas águas Nós ouvimos ecoar Aleluias ao Cordeiro Nós voltamos para o lar O Rei está voltando, o Rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome a chamar Se o Rei está voltando, o Rei está voltando Aleluias, Ele vem me buscar Aleluias, Ele vem te buscar Aleluias, Ele vem nos buscar Aleluias, Ele vem me buscar Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita ser mudado, Senhor Necessita mais de ti O que há dentro do meu coração A honra e a glória A força e o poder Ao único que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó Rei Jesus Coroamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Ao único que é digno Ao único que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó Rei Jesus Coroamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti 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 O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são Sarados Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Operando em nossos corações O Espírito de Deus está aqui Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são Os enfermos e doentes são Sarados Pois o Espírito de Deus está aqui A honra A glória A força E o poder Ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Jesus A honra A honra A glória A glória A glória A glória E o poder Ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Jesus Jesus, Senhor Tens tu lido a história da dura cruz Na qual Jesus morreu Desfazendo as trevas, raiou a luz Manando o sangue seu Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Oh grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Tens tu lido que Cristo não se queixou No lenho em grande dor Mas ao Pai o perdão ainda suplicou Pra o povo pecador Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Oh grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Tens tu lido que Cristo salvou Por fim na cruz um malfeitor Que sofrendo na cruz lhe rogou de mim Oh lembra-te Senhor Jesus padeceu na cruz Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Oh grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Tens tu lido que Cristo exclamou Jesus padeceu na cruz Eis consumado está Foi por mim Foi por ti que morreu Jesus Aceita Cristo já Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Jesus padeceu na cruz Oh grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Oh grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Oh grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim 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 Mamãe, nesse dia tão lindo De coração quero te agradecer Pelo carinho que tu me criastes E me amparastes até eu crescer Que Deus te abençoe, mãezinha Dando paz e proteção No seu constante amparo Esse é o desejo do meu coração Quantas vezes no silêncio da noite Tu oravas pedindo ao Senhor Ampara, Senhor, o meu filho Pela tua graça e o teu grande amor Que Deus te abençoe, mãezinha Dando paz e proteção No seu constante amparo Esse é o desejo do meu coração Te agradeço, mãezinha querida Por tudo que fizestes por mim Deus te dê muitos anos de vida E na eternidade um doce por vir Que Deus te abençoe, mãezinha Dando paz e proteção No seu constante amparo Esse é o desejo do meu coração Que Deus te abençoe, mãezinha Que Deus te abençoe, mãezinha Que Deus te abençoe, mãezinha Dando paz e proteção No seu constante amparo Esse é o desejo do meu coração No seu constante amparo Esse é o desejo do meu coração No seu constante amparo Esse é o desejo do meu coração Um dia em Berceba saiu Partindo para amorear Um velho levando um menino Calado a pensar Ninguém conhecia o mistério Seguiam só os passos seus Mas eles sabiam que o velho Era amigo de Deus O dia caía então Paravam para descansar E na madrugada seguinte Voltava a andar O velho Abraão sem temer Sabendo que Deus grande é Seguia o encontro de Deus Pra provar sua fé Três dias passaram E então Ali conseguiram chegar Num certo lugar Onde a fé Ele iria provar Os servos ficaram Os servos ficaram E assim Levando o menino Ele foi Deixando a certeza Deixando a certeza que os dois Voltariam depois Isaac Isaac seguia Isaac seguia na frente Formoso até no caminhar Quem sabe Quem sabe Abraão nessa hora Proverá Meu filho cordeiro pra si Deus proverá 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 Meu filho cordeiro pra si Deus proverá O velho Abraão preparou Com todo cuidado o altar Colocou a lenha em ordem Pra o fogo pegar Pegou o menino e amarrou Deitou sobre o altar e então Estava bastante afiado Uma arma na mão O velho Abraão pela fé Dos planos de Deus não fugiu Estava disposto a cumprir O que Deus lhe pediu Mas com ele um anjo bradou Não faça nada o filho seu Porquanto agora eu sei Que temes a Deus Proverá 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 Irmão a vitória pra ti Deus proverá 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 Irmão a vitória pra ti Deus proverá Deus proverá Deus proverá 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 Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder E nem merecedor do Teu imenso amor Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti Que me faz chegar a Teus pés e me humilhar diante de Ti Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder E nem merecedor do Teu imenso amor Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti Que me faz chegar a Teus pés e me humilhar diante de Ti Deixa Teu rio passar em minha vida E curar minhas feridas Sarar as minhas dores Livra-me, ó Deus Das cadeias que me prendem Toca em minha alma Faz em mim o Teu querer Senhor Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder E nem merecedor do Teu imenso amor Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti Que me faz chegar a Teus pés e me humilhar diante de Ti Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder E nem merecedor do Teu imenso amor Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti Que me faz chegar a Teus pés e me humilhar diante de Ti Deixa Teu rio passar em minha vida E curar minhas feridas Sarar as minhas dores Livra-me, ó Deus Livra-me, ó Deus Das cadeias que me prendem Toca em minha alma Faz em mim o Teu querer Senhor Faz em mim o Teu querer Senhor Faz em mim o Teu querer Senhor Eu queria ter Mais que uma voz Mais que um amor E uma vida pra Te oferecer Pois Tu és muito mais Que eu possa ter Em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou E és o meu Deus Meu Senhor Minha vida é Pra Teu louvor Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Meu Senhor Minha vida é Pra Teu louvor Eu queria ter Mais que uma voz Mais que uma voz Mais que um amor E uma vida pra Te oferecer Pois Tu és muito mais Que eu possa ter Em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Tu és o Senhor Aquele que me amou E és o meu Deus Meu Deus Meu Senhor Minha vida é Pra Teu louvor Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Minha vida é Pra Teu louvor Meu Deus Meu Senhor Minha vida é Pra Teu louvor Teu louvor É verdade É verdade Que essa não É a primeira vez Que eu estou aqui Senhor Pra Te pedir perdão Pois o bem Que eu jurei fazer Não consegui Mas o mal Que eu não queria Cometi Me perdoe Por quebrar Nossa aliança Esquecer de tudo O que por mim Já fez Vem e faz em mim De novo Uma mudança Quebra o vaso Amasso o barro Outra vez Hoje eu quero ser melhor Do que fui ontem E pra isso vou lutar E vou vencer Quero Te honrar, Senhor A cada instante Aceitar pra minha vida Teu querer Dentro do meu coração Tua palavra vou guardar Para contra Ti, Senhor Eu não pecar É verdade É verdade Que essa não É a primeira vez Que eu estou aqui, Senhor Pra Te pedir perdão Pois o bem Que eu jurei fazer Não consegui Mas o mal Que eu não Queria Cometi Me perdoe Por quebrar Nossa aliança Esquecer de tudo O que por mim Já fez Vem Vem e faz em mim De novo Uma mudança Quebra o vaso E amassa o barro Outra vez Hoje Hoje eu quero ser melhor Do que fui ontem E pra isso vou lutar E vou vencer Quero Te Quero Te honrar, Senhor A cada instante Aceitar pra minha vida Teu querer Dentro do meu coração Dentro do meu coração Tua palavra Vou guardar Para contra Ti, Senhor Eu não pecar Hoje eu quero ser melhor Do que fui ontem E pra isso vou lutar E vou vencer E vou vencer Quero Te honrar, Senhor Quero Te honrar, Senhor A cada instante Aceitar pra minha vida Teu querer Quero Te honrar Dentro do meu coração Tua palavra Tua palavra Vou guardar Para contra Ti, Senhor Eu não pecar Para contra Ti, Senhor Eu não pecar Para contra Ti, Senhor Eu não pecar Eu não pecar Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Teu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Teu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor Amor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Amor em quem nós temos a vitória Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Amor em quem nós temos a vitória De nossas vidas Confiamos em quem nós temos a vitória Confiamos em Tiu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu E céu E céu E céu